Olá, bem vindo a mais um vídeo. Aqui eu quero falar um pouco sobre essa escala super legal que é o mixolídio, a utilização dele no blues. Como que a gente faz para utilizar isso no blues? Normalmente quando a gente pensa no blues, a gente pensa na escala pentatônica, mais especificamente na pentatônica menor da tonalidade. Então o blues em sol, por exemplo, normalmente a gente usa a escala pentatônica ou a pentablues de sol. Essa escala aqui, claro, é uma ótima opção, super legal. Se o blues está em lá, a gente usa a pentatônica ou a pentablues de lá para fazer o nosso solo, para fazer a nossa improvisação. É super legal, claro, recomendadíssima. Mas não é só. Se a gente ouve nas gravações, a gente percebe que vem outras coisas. Então a gente pode utilizar os arpejos, a gente pode utilizar outras pentatônicas, como a gente também pode utilizar essa escala que é o mixolídio, que é o quinto grau da escala maior. Pensando aí no dó, seria a gente fazer a escala usando as notas da escala de dó maior em cima de um sol com sétima. Aí nós temos essa sensação do modo mixolídio. Bem, como que a gente faz para aplicar? Aí não dá para aplicar simplesmente a escala do tom. Tá? Até pode, claro que improvisação tudo é permitido, mas não é a melhor opção. A melhor opção é você pensar a escala de cada um dos acordes. Então, em um blues de harmonia mais tradicional, nós vamos ter sempre três acordes. Vou pensar o blues aqui em lá. Então, se a gente pensar esse blues em lá, nós vamos ter o acorde de lá com sétima, depois o acorde de ré com sétima, volta para o lá, aí lá no final tem mi com sétima, ré com sétima, lá e mi de novo. São os doze compassos da harmonia de blues tradicional. O legal, para funcionar bem, é que é importante que você mude a escala de acordo com cada um dos acordes. Aí que a coisa começa a funcionar. Então, no lá você usa o mixolídio de lá. No ré você usa mixolídio de ré e assim por diante. No mi você usa mixolídio de mi. Vou tocar um pouco essa sequência que eu acabei de falar. Vai aparecer aqui embaixo os acordes. E vou fazer isso. Vou tocar em cada, de acordo com, vou acompanhar os acordes aqui, fazendo a improvisação, mudando a escala, a tonalidade da escala de acordo com cada um dos acordes. A gente sentir um pouco dessa sonoridade, ver como que isso funciona. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com essa mesma harmonia de blues. Nos 12 tons. Para que você estude isso. Então é importante você ter essa escala. Embaixo da mão. Claro. Em primeiro lugar. Estudar ela com calma. Em todos os tons. E depois fazer essa prática. Utilizando blues. Lembrando que assim. Você não precisa ser um bluesero. Você não precisa ser o cara. Que mais gosta de blues do planeta. Para querer fazer esse exercício. Mas utilizar. Essa harmonia de blues. Para você criar essa habilidade. Para tocar a escala. De acordo com cada acorde. É ótimo. É um ótimo exercício. Super recomendado. Mesmo que você não seja tão fã. Assim de blues. Nem conheça muito o estilo. Mas conseguir criar essa habilidade. Vai te ajudar a tocar outros estilos. Então aí é um conselho que eu deixo. É uma dica. Que eu deixo para você. Use essa playlist que eu vou indicar. Que eu indiquei. Para você tocar. Em todas as tonalidades. Bom. É isso. Que dá para fazer. Claro que é um assunto também. Que a gente pode ir muito longe. Aí depois você tem essa coisa de notas de passagem. Você tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu quis fazer esse vídeo. Só para demonstrar. Como a gente pode sair um pouco dessa história. Só da pentatônica. Inclusive a pentatônica. A gente pode utilizar. De uma outra forma também. Que não seja só na tonalidade. Só o tom. Tocando só uma pentatônica. Na música toda. A gente pode usar a pentatônica de cada acorde. Tem uma forma de pensar a pentatônica. Estendida também. Que é super interessante. Certo? Vai lá. Pratica isso. Que você vai ver que o resultado vai começar a aparecer. E seu som vai mudar bastante. One like. One. One. Two. One. 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 Two. Two. Legenda Adriana Zanotto